Existem dicas essenciais que você precisa saber para sobreviver a um ataque de um animal selvagem. Embora muitos animais selvagens possam representar perigo, e até mesmo serem fatais para uma pessoa, é importante não se deixar levar pelo medo. Vamos analisar algumas estatísticas para ter uma perspectiva mais clara. Os tubarões, por exemplo, são responsáveis por apenas 6 mortes por ano. Sua reputação infame é, na verdade, muito exagerada. Já os lobos são responsáveis por 10 mortes anualmente. E os leões, por sua vez, matam 22 pessoas por ano. Agora, vamos falar sobre os elefantes, essas criaturas gigantes, fofas e amáveis. No entanto, eles são responsáveis por mais de 500 mortes por ano. É surpreendente, não é? Por outro lado, as hipopótamos não são equivalentes aos elefantes nessa competição assustadora. Os crocodilos são muito mais perigosos do que os tubarões, causando aproximadamente mil mortes por ano. Mas o verdadeiro campeão quando se trata de fatalidade são as cobras, que tiram a vida de 100 mil pessoas anualmente. Diante dessas informações, é importante estar preparado para qualquer tipo de situação em que você possa se encontrar. Por isso, reunimos formas de salvar a sua vida caso você tenha um encontro desagradável com esses animais. Assista ao vídeo e faça anotações, e lembre-se de curtir o vídeo pela nossa preocupação com o seu bem-estar. Vamos falar sobre fatos importantes sobre tubarões. A boa notícia é que, das 150 espécies de tubarões existentes na Terra, apenas 20 atacam seres humanos. A maioria deles não nos percebe como alimento, então, se não somos algo saboroso para eles, por que se preocupar? Agora, as mais notícias, se um tubarão estiver interessado em você, será difícil escapar. Para evitar atrair tubarões, é importante prevenir que sangue e urina entrem na água, pois eles podem sentir cheiros a quilômetros de distância. Se você se encontrar cara a cara com um tubarão, não vire as costas para esse predador e, principalmente, não tente fugir em momentos de pânico. Ao tentar fugir, você vai parecer uma presa fácil. Em vez disso, mova-se lentamente. Se você for atacado, foque nos olhos do tubarão, pois essa é uma das regiões mais sensíveis. Sim, surpreendentemente, um canguru pode representar uma ameaça para um ser humano. No entanto, isso só acontecerá se você entrar no território dele e o animal se sentir em perigo. Para evitar conflitos, siga as seguintes dicas. Primeiro, mantenha suas abordagens calmas e silenciosas. O canguru interpretará isso como um sinal de que você não representa uma ameaça e é menos provável que ataque. Afaste-se lentamente, dessa forma você parecerá menor e, consequentemente, menos perigoso. Não vire as costas e corra, pois isso pode provocar o animal. Lembre-se de que os cangurus são animais em grupo e podem alcançar velocidades surpreendentes em questão de segundos. É importante respeitar seu espaço e não invadir sua área. Se você encontrar um canguru, observe-o de uma distância segura e evite confrontos desnecessários. Se você encontrar um leão, mantenha o contato visual, não vire as costas e não desvie o olhar. Isso dará tempo para o predador atacar. É importante parecer grande para criar essa impressão. Levante os braços e agite o casaco para cima. Ao ter uma aparência grande e ameaçadora, o animal será mais propenso a evitar o encontro. Além disso, fale com o leão com uma voz razoavelmente alta e confiante. Faça movimentos e gestos firmes. Esse comportamento não é comum em uma presa, o que pode confundir o leão e fazê-lo pensar que sua presença é irritante. Como resultado, ele pode decidir se afastar. Elefantes, esses animais inteligentes e bastante amigáveis, às vezes podem atacar pessoas. Isso é especialmente verdadeiro quando se trata de elefantes fêmeas que são mães. Caso elas percebam você como uma ameaça para seus bebês, podem se tornar agressivas. Se você se encontrar com um elefante, é importante prestar atenção em sua linguagem corporal. Se o elefante estiver em posição de ataque, com as orelhas para trás, isso significa que ele está pronto para agir e pode representar um perigo iminente. Se o animal se aproximar, evite correr. Em vez disso, tente encontrar algo para se colocar como uma barreira entre você e o elefante, como uma pedra ou uma árvore. Os rinocerontes. Esses animais têm uma visão ruim durante a noite, o que os torna mais propensos a reagir de forma agressiva quando provocados. Os rinocerontes são capazes de atingir velocidades de até 60 km por hora, tornando difícil para um ser humano correr mais rápido do que eles. No entanto, embora seja difícil, não é impossível escapar de um rinoceronte. Uma possível forma de escapar de um rinoceronte é se esconder atrás de uma árvore. Isso pode servir como um obstáculo formidável para o animal, dificultando seu acesso a você. Além disso, é importante mencionar que os rinocerontes geralmente não perseguem pessoas no mato ou em áreas com grama alta. Os hipopótamos. Embora esses animais pareçam adoráveis, sua aparência pode ser extremamente enganadora. Hipopótamos podem ser incrivelmente perigosos. Apesar de seu tamanho e peso, eles são capazes de correr a uma velocidade de 30 km por hora. Além disso, eles possuem um temperamento nada ideal, sendo fácil provocá-los e deixá-los furiosos. Se estiverem em uma região de hipopótamos e o clima estiver quente, evite entrar no mato. Durante a seca, o nível de água diminui, fazendo com que os hipopótamos se escondam na grama alta. Para evitar problemas, é aconselhável subir em uma árvore, rocha ou colina íngreme e esperar ali até que o animal se afaste. Touro. Apesar da crença popular de que os touros reagem à cor vermelha ou a qualquer outra cor, na verdade, eles reagem ao movimento. Portanto, se um touro estiver correndo atrás de você, a melhor estratégia é ficar parado. Utilize o seu chapéu, camiseta ou qualquer outra peça de roupa como uma distração. Quando o animal se aproximar, jogue o objeto o mais longe possível. O touro provavelmente mudará de direção e seguirá o objeto, dando a você a chance de se afastar com segurança. Como lidar com a queimadura de uma água viva? Essas queimaduras podem causar uma dor irritante que dura por um bom tempo. Algumas pessoas acreditam erroneamente que urinar na região afetada diminui a dor, mas isso é um mito urbano. A ação imediata a ser tomada é lavar o local com água salgada. A água pura pode piorar a situação. Após isso, utilize uma pinça para remover as partes da água viva que ainda estejam na sua pele. Se você tiver tomado um antialérgico ou antihistamínico, aplique-o na área da queimadura. Isso pode ajudar a aliviar o desconforto. Esses animais possuem as mandíbulas mais fortes do planeta. Portanto, se você for agarrado por um deles, não será fácil escapar de uma mordida. No entanto, os olhos e o pescoço são as regiões mais sensíveis desses animais. Tente atacá-los nessas áreas para tentar soltar o animal. Se você perceber que um predador está se aproximando de você em terra, faça o máximo de barulho possível e corra em zigue-zague. Nesse caso, é recomendado correr e gritar para chamar a atenção e tentar afastar o animal. Caso você veja um crocodilo nadando, evite espirrar água ou gritar, pois isso pode chamar a atenção do predador. Identifique a saída mais próxima de forma calma e silenciosa e, em seguida, saia da água rapidamente. Cobras A maioria das cobras não são perigosas nem venenosas. Na verdade, cerca de 80% das pessoas que são picadas por cobras estavam tentando capturar esses répteis. Se você perceber que uma cobra está perseguindo você, bata os pés no chão. As vibrações irão confundi-la e provavelmente ela irá se afastar. Caso você seja picado, não tente chupar o veneno da ferida, como costuma ser mostrado em filmes. É melhor lavar a área mordida com água corrente e aplicar um torniquete acima do local da picada para reduzir a circulação do veneno. Em seguida, chame imediatamente uma ambulância ou busque atendimento médico o mais rápido possível. Ursos É importante ressaltar que os ursos raramente atacam pessoas. No entanto, se você estiver no lugar errado na hora errada, é possível que um encontro indesejado ocorra. Nesses momentos, é crucial saber como se comportar. A primeira dica importante é não correr, pois isso pode desencadear o instinto de caça do animal. Um animal selvagem vai perseguir uma presa em fuga, e você não conseguirá vencer uma corrida contra um urso, pois eles podem atingir velocidades de até 48 km por hora. Caso um urso se aproxime de você, caia no chão e enrole-se em forma de bola. Use suas mãos para proteger o pescoço. Fingir-se de morto é uma estratégia recomendada nesses casos, pois assim o urso pode parar de enxergar você como uma ameaça. No entanto, é importante ressaltar que um urso pode jogá-lo de um lado para o outro durante um ataque. Nesses momentos, mantenha a calma e continue fingindo-se de morto. Mesmo após o urso se afastar, lembre-se de que esses animais são inteligentes e podem ficar nas proximidades observando sua presa. Portanto, aguarde um pouco antes de se levantar e garantir que o urso realmente se afastou antes de prosseguir com segurança. Gorilas Essas magníficas criaturas são conhecidas na selva por um motivo. Eles são líderes que protegem suas famílias, e na maioria das vezes, não representam uma ameaça, desde que você seja obediente. Para se comportar adequadamente em presença de gorilas, é recomendado sentar-se para diminuir a sua aparência e tentar igualar o tamanho de um barril. Além disso, procure sussurrar e evite um contato visual direto com os gorilas. No caso de um ataque iminente ou de uma aproximação indesejada, enrole-se em forma de bola para se proteger. É importante lembrar que os gorilas são animais orgulhosos, e em geral, não atacam aqueles que demonstram fraqueza e indefesos. As abelhas são animais que protegem sua colmeia e podem se sentir ameaçadas mesmo quando estamos apenas caminhando por perto. É importante saber como agir para evitar picadas. Uma dica importante é evitar cores escuras, pois elas chamam a atenção das abelhas. Se você estiver usando uma camiseta preta, por exemplo, terá mais chances de ser picado. Caso você perceba que várias abelhas estão perseguindo você, procure se esconder em um lugar escuro. A falta de iluminação pode despistar esses insetos, fazendo com que percam o interesse em persegui-lo. No entanto, é essencial lembrar que as abelhas desempenham um papel fundamental na polinização e na preservação do ecossistema, então é importante respeitá-las e evitar a destruição de suas colmeias. Se você for picado por uma abelha, remova o ferrão com cuidado, lave o local com água e sabão e aplique uma pomada antisséptica. Se houver uma reação alérgica grave, procure assistência médica imediata. Esperamos sinceramente que você nunca precise escapar de um rinoceronte, fugir de um crocodilo ou enfrentar um leão faminto. No entanto, é sempre importante estar preparado e saber se proteger no mundo selvagem. Compartilhe este vídeo com seus amigos e faça questão de que eles também fiquem seguros e informados. Valorizamos muito suas curtidas, pois quanto mais pessoas assistirem a este vídeo, maior será a chance de ele salvar a vida de alguém. Lembre-se de sempre respeitar os animais selvagens e o seu habitat natural. Seja consciente e evite colocar-se em situações de risco desnecessário. A natureza é bela, mas também requer cuidado e responsabilidade. Agradecemos por assistir a este vídeo e por se preocupar com a segurança das pessoas ao seu redor. Juntos, podemos ajudar a promover a conscientização e preservação do mundo selvagem.